Iemanjá É a minha oferenda, a rainha suprema do mar Lá vou eu pra beira do mar, levo as flores pra mãe Iemanjá É a minha oferenda, a rainha suprema do mar Venha comigo irmão, vamos à beira do mar É oito de dezembro, hoje é dia de mãe Iemanjá Venha comigo irmão, vamos à beira do mar É oito de dezembro, vamos todos a levar Lá vou eu pra beira do mar, levo as flores pra mãe Iemanjá É a minha oferenda, a rainha suprema do mar Lá vou eu pra beira do mar, levo as flores pra mãe Iemanjá É a minha oferenda, a rainha suprema do mar Venha comigo irmão, vamos à beira do mar É oito de dezembro, hoje é dia de mãe Iemanjá Venha comigo irmão, vamos à beira do mar É oito de dezembro, vamos todos a levar É oito de dezembro, vamos à beira do mar